A hora do beijinho, beijinho, tchau, tchau. Uma homenagem final. Acabou a visita. A estrela vai embora. Que pena. Mas voar é preciso. São compromissos, contratos. Começa tudo de novo. A Xuxa nunca teve tempo de curtir bem o seu corpo. Enquanto Santa Rosa volta a calma e a rotina, a rainha volta aos palcos, aos seus sonhos. O Brasil, as Américas, o mundo, são as terras do seu reino. E durante o seu reinado por um decreto real, todos os seus súbditos devem amar as crianças e as fãs. Rejeitar a violência em todas as suas formas. Querer um mundo melhor. Acreditar na amizade, na honestidade. Trocar a revolta pela prece. Descobrir a cada instante a invencível força do amor. Você sempre sonha em ter gêmeos, né, Xuxa? E tenho certeza que qualquer hora dessas, você vem esbarrar com a sua alma gêmea. E você será muito feliz. Terá seus filhos, os gêmeos, e quem sabe, até trigêmeos. Todo baixinho sonha em ter no rosto esta marquinha vermelha. E como gostaria que nunca mais saísse, nem lavando. O beijo da Xuxa é um prêmio para o baixinho, mas também para ela. É assim que a rainha refaz suas forças. Reafirma que o mundo pode ser bem melhor. E retoma sua caminhada mágica. Minha querida filha Xuxa, aqui quem fala é a Ada, sua mãe. Quero que você saiba que oro todos os dias para que Deus te proteja. Esse dia das crianças que você tanto ama. Eu quero te dizer que você é a minha criança. Te amo muito. Um beijo muito carinhoso. Um beijo muito carinhoso. Oh, gente, obrigada. Obrigada mil vezes. Obrigada, Renato. Obrigada, pessoal, de Criança Esperança. Obrigada, Santa Rosense, da minha família. A mãe que está longe de mim. Vocês não sabem o que significa para mim sair de Santa Rosa, que quando eu saí ainda não tinha nem no mapa. E hoje as pessoas falam da minha terra, falam do Rio Grande do Sul. As pessoas lá fora que acham que só existe mulata e negro nesse país, sabem hoje em que existe loiro. Loiro como muitos de nós aqui, gaúchos. Existem as misturas de raça que existem no Brasil. E eu me sinto muito orgulhosa em dizer obrigada, meu Brasil, por tudo isso. Obrigada, meu amigo Renato. Obrigada, meu público que está em casa, meu público que me segue, do Rio, São Paulo, da Argentina, que vive na rua, que deve estar vendo agora o programa. Obrigada a todos vocês que pintaram um X no rosto para mim ver e vão deixar um X no coração para o resto da vida de vocês. Eu estou com quase 30 anos. Eu sei que tudo isso um dia vai terminar. Mas essas emoções que eu estou sentindo, eu juro por Deus, que eu nunca vou esquecer. Obrigada, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Renato. Pela tua amizade, pelo teu carinho de sempre. Obrigada por você ser meu amigo. Muita gente, muitas organizações preocupadas com o bem-estar do menor, do adolescente, conhecem o trabalho de vocês. Eu vou chamar aqui, no nosso palco, os senhores Agopo Kayayan e Ross McCherny, representantes do Unicef aqui no Brasil. Nós vamos prestar uma homenagem a Xuxa e ao Didi. Por favor, se pode ler o que diz a placa. Criança Esperança 1992, a Maria da Graça Meneghel Xuxa. O Unicef oferece como reconhecimento de sua contribuição pessoal para que a esperança de hoje se torne, para a criança brasileira, uma maravilhosa certeza. Brasília, outubro de 1992, Unicef, fundo das Nações Unidas para a Infância. A Didi, trazemos uma carta de apoio. A apreciação do nosso diretor executivo, um certificado de apreciação apresentado ao Antônio Renato Aragão Didi, por seus esforços extraordinários em apoio ao Unicef. O Didi é funcionário de Unicef. O contrato dele exige o pagamento de um dólar pelo trabalho feito durante 1992. Traigo também um dólar, mas traigo também um agradecimento de milhões de crianças brasileiras. Muito obrigado, Didi. E agora um anúncio especial de Unicef. Para cada cruzeiro arrecadado no Brasil, Unicef vai trazer uma contrapartida de fundos externos para combater a mortalidade infantil no Brasil. Muito obrigado.